E aí galera, salve, salve galera, beleza? Montando os trincas, tranquilidade, passando para te desejar uma boa tarde, uma boa noite, tranquilo, um bom dia, deixa eu só vir aqui, no seu horário que você vai ver esse vídeo aí, beleza? Beleza? Desde já aí, te faço aquele pedido, aquele pedido maroto, né? Se inscreve no canal aí, aciona o sininho, você que não é inscrito, dá uma olhada nos vídeos aí, pode ter vídeo que pode estar te ajudando aí, beleza? Se você entrar e gostou aí, em troca eu só te peço só a sua inscrição dessa moral aí, opa, dessa moral montanha aí, falou? E você que já é inscrito, muito obrigado pela moral, vocês estão sempre compartilhando, sempre dando moral, isso é, caramba, muito gratificante, beleza? Galera, hoje é o seguinte aqui, hoje o assunto e uma tentativa, né? Primeira tentativa no caso, é, vou fazer passo a passo aqui, é, fui auxiliado aí por um especialista, né? Um médico veterinário, é, aonde eu vou estar tentando fazer o procedimento de uma inseminação artificial, né? É, eu pesquiso em algumas, algumas coisas também, é, o doutor Felipe, ele me deu uma orientação, né? De, como é feito o procedimento, né? Seria bom que fosse um profissional fazer, beleza? Do jeito que eu fiz umas pesquisas, é, não é uma coisa que vai sacrificar a ave, eu vou estar tentando fazer uma inseminação artificial de um trinca-ferro que chegou aqui no ambiente, né? Eu adquiri ele aí debilitado pra caramba, debilitado mesmo, né? E pela idade dele, é um trinca-ferro, ele é um trinca-ferro já que tem seus 16 anos, 17 anos, né? Velho, entre aspas, né? Trinca-ferro vive aí até 25, 28 anos em ambiente doméstico. Eu creio que se eu não resgatasse ele, né? De, até aqui é o anjo, vocês sabem, o anjo tá aqui, ó, né, filhão? Se eu talvez não tivesse pego ele, né? Adquirido ele do antigo dono, talvez ele não estaria vivo hoje. Que o trinca-ferro chegou aqui em casa com coxidiose, com peito seco, com pivite, mas um pivite mal curado. Mal curado não, um pivite mesmo arrebentando a língua dele, um cabo na língua dele. Tava também com crostas, não era só casca, era crosta de sujeira na unha, né? Onde até perdeu-se uma unha porque tinha um fio de cabelo enrolado numa das unhas dele. E eu peguei, limpei tudinho e tirei aquele fio de unha e o dedo ficou pendurado. Aí eu falei, não vou arrancar não, vou deixar cair sozinho. Eu gosto, além de botar uma ave na gaiola, eu gosto de dar carinho para as ave. Canto para mim é consequência, vocês sabem aí, tá? É o seguinte também, galera, o vídeo vai ficar um pouquinho longo sim. Eu vou fazer o passo a passo, entendeu? Vou postar, caso dê bom eu falo para vocês, caso não dê bom eu volto para falar para vocês também. Belezinha? Então, pelo trincaferro ser... Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho, galera, pera aí, rapidinho, pera aí. Desculpa aí, galera, chamaram aqui, eu peguei e fui lá atender. Então, galera, vamos lá. É igual que eu falei para vocês, vocês sabem. E com isso, esse trincaferro aqui que é o anjo, né? Além disso tudo, que vocês viram aí, que eu falei, que ele chegou aqui, ele ainda é uma ave com uma deficiência visual, né? Uma vista, ele não enxerga nada, a outra ele estava quase perdendo toda. Mas aí, com a orientação do doutor Felipe Fricklin aí, o nosso médico veterinário, o médico que apoia uma montanha aqui no criatório, me indicou alguns procedimentos de colírio. Nós usamos dois tipos de colírio nele. Uma das vistas não conseguimos recuperar, que eu creio que já é de meio que velhice mesmo. A outra que estava perdendo quase toda, ele já está enxergando da outra. Se não, está enxergando 100% de uma vista. Beleza? Né, filhão? Aí, está vendo aqui como é que ele já fica? Deixa eu só virar um pouquinho para cá, para vocês verem. Ó. Né, filho? Aí, ele já é um trincaferro ativo. Né, filho? Aí, está aqui, está vendo? Aí, querendo brincar com o meu dedo aqui. Porém, tem fêmeas aqui já arriando direto. Só que não tem como colocar ele para galar. Ele não vai. Ele fica até meio agitado, querendo ir. Não dá para ir. Então, eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Vou tentar guardar uma recordação dele, que vai ser um filhote. Correto? E, com isso, eu vou tentar a insininação artificial nele. Junto com uma das fêmeas aqui, que já estão já arriando demais. Né? Eu vou fazer com a Chitara. A Chitara é a fêmea que está aqui no canto. Vocês sabem que ela é fibrada demais. Ela é fêmea de uma gala só. Ela é fêmea de uma gala só. Se o macho pegar... Até que parar do lado do poleiro e não galar ela, ela não deixa mais. E o que faz os ovos sempre vazios. Beleza? E vou estar tentando aqui. Tentar fazer uma insininação artificial aqui nele aqui. E, também, galera. Igual eu falei com vocês, o vídeo vai ficar um pouco longo mesmo. Entendeu? Porque eu vou fazer coisa de qualquer jeito. E, para tentar pegar, é mais ou menos. Ó. Aqui está o tubo capilar. Isso aqui eu comprei no Mercado Livre. Indicação também do médico veterinário. É... Assim. Cada um, só cada um. Só que, às vezes, eu vejo a galera fazendo com tubinho, né? De contonete. Tubinho de contonete. Às vezes, eu vejo gente fazendo também com tubinho de caneta. Não tem de corretinha. Os caras tiram, lavam. Bom, não sei também. Entendeu? Eu só sei que o correto é a indicação do tubo capilar. Beleza? Aqui está. E outra coisa, galera. Lembrando aqui, ó. Essa aqui é a bancada que eu guardo minhas aves. Só que, além dela ser esterilizada em cima aqui. Aqui também está um pano branco. Tá bom? Uma camiseta branca minha que nunca usei aqui e tal. Bem, bem limpinho. Aqui está um potinho de água. Que eu vou mostrar para que vai servir. Aqui está o álcool 70 também. Beleza? E aqui está o algodão. Tranquilo? Agora eu vou estar pegando o ave de mão. Eu já fiz o processo de limper as penasinhas do lado. Aqui do trinca-ferro. Em volta ali. Esticulo tudinho de trinca-ferro ali. Tranquilo? Coaca, né? Da fêmea. Também limpei. Direitinho. E vou pegar ele de mão aqui. Vou só dar uma pausazinha para pegar ele de mão aqui. Tranquilo? E vou... Eu acho que nem precisa pausa não. Espera aí. Vem cá, filhinho. Como é que está? O papai vai cuidar de você, cara. Vem. Tá bom? O papai vai cuidar de você. Até porque você é uma ave que... Poxa, papai... Papai... Pô, lutou tanto com o doutor Felipe para te salvar de um monte de coisa aí. E vou guardar uma... Tentar guardar uma guardação sua, filho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Está vendo? É o que eu falo, galera. Pode pegar passarinho de mão. Não enrolando o vídeo, não está? É só para vocês terem uma ideia. Pô, ao invés de meter um bala aí para cá. Por mais que está certo que é uma ave que tem uma deficiência visual. Mas vai conversando. Como é que ele vai fogueando? Está vendo uma fêmea aqui em cima? Vai conversando. Vai estalando o dedo. Dificilmente... Aves que já está com você há um tempo já. Dificilmente você bota a mão na gala que se bate igual um louco. Vai botando a mão aqui. Vem cá, filhão. Vem cá. Foi. Beleza? Calma, calma, calma. Tá, filhão? Calma. Vamos tentar fazer alguma coisinha legalzinha aqui. Eita. Opa, quase que... Quase que minha bancadinha cai aqui. E o tubo capilar quase quebra. E por ele ser vidro, ele poderia ter... Esferdiçado tudo. Está vendo aqui, galera? Esse aqui é o anjo. Calma, filhão. Calma, filhão. Calma. Está vendo aqui? Esse aqui é o trinca-ferro. Que vocês estão... Se vocês acompanham o vídeo, vocês veem aí. Chegou muito debilitado. Demais. Não tinha nenhuma cor realmente de trinca-ferro. Aí, como é que está aqui? Saiu de muda. Legal. Ele é manchetadozinho de branco. Né, filho? Aí, está aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Está aqui. Aí, galera, ó. Aí, filho. Vamos tentar guardar uma lembrança sua, filhão. Vamos guardar uma lembrança sua. Aí, está vendo, galera? Aí, ó. Beleza? Vou tentar fazer alguma coisinha aqui. Está bom? Vou pegar ele aqui. Já limpei a cloaca. Vou fazer o que o doutor passou para mim. Beleza? E fica comigo aí. Vem cá, vem. Vem cá. Calma, cara. Calma, chefeado. Calma. Isso. Pronto. Beleza. Aqui, galera, ó. Vou botar ele aqui de cabeça aqui para baixo. Só que eu não gosto muito de botar a ave de cabeça para baixo. Eu vou ficar segurando de lado aqui, tá? Ó. Está vendo aqui, ó? Ó. Aqui, dentro, entre os dedos aqui está o rabo dele. Vai ficar o rabo dele. Beleza? E aqui vai ficar as perninhas. Vou estar segurando aqui. Beleza? Não precisa apertar muita coisa, tá bom? Ó. Espera aí. Já fiz aqui a limpeza em volta. Tá bom, filhão? Espera aí. Ó. Vou só passar aqui. É igual o doutor falou. É bom limpar com água em volta. Tá bom? Limpar com água aqui em volta. Ou álcool 70. Entendeu? E volta. Porque, pelo que o doutor estava falando, a probabilidade de dar errado quando se é bem feito, bom, é mais a higiene. Tranquilo? Ó. Está vendo? Não estou apertando nada o passarinho. Está aqui tranquilinho. Ó. Por isso que eu sempre falo também que é bom você estar sempre pegando suas aves de mão para fazer uma manutenção. Porque quando você precisa de pegar de mão para fazer a manutenção, já é uma ave que não fica com medo de você. Está vendo aqui, ó. Galera, vê se está para chegar aqui, ó. Ó. A cloaca. A... Aqui, está vendo aqui, ó. Os testículos direitinho aqui. Tudo limpinho aqui, ó. Né? Onde saem as fésias, a urina também. Beleza? Estou aqui dando uma limpezinha. Tá bom? Calma aí, filho. Calma aí. Beleza. Agora aqui, vou separar só um tubinho. Não vou introduzir o tubinho em ele agora não. Tá? Eu tomo o capila agora não. Beleza? Faz o seguinte. Eu vou tirar aqui agora não para não pegar bactéria aí pelo ar. Beleza? Ó. Ficar fazendo a massagenzinha em volta aqui. Assim como o doutor falou para mim. Tu vai ficar massageando. Tá? Passando a mão ali. Por cima ali. Tá? Estimulando. Estimulando ele aqui. Espera aí, filho. Tá bom? Ó. E assim, galera. É. Pelo que eu estava vendo aqui. Quando você pega uma água. Pega a água. Vamos supor. Pegou agora. Ele vai estar tipo com... Aqui, um buraquinho fechado. Né? Aí é onde você vai fazer a massagem. Vai fazer a massagem de dia. Tipo estimulando. Entendeu? Vamos aí, filho. Tá? Lembrando aqui, galera. Eu ia fazer com a luva cirúrgica. Tá? Só que a luva estava me incomodando. Para poder pegar as aves. E não estava tendo o mesmo toque. Com a mão diretamente. Né? E eu rasguei mais ou menos umas 30 luvas. Porque o pulmão é grande. A luva é pequena. Tá bom? Ó. Tomara que eu consiga coletar. Né? Aí pode se molhar um pouquinho de água também. Tá? Outra coisa também, galera. Para ter uma ideia que o trinca-fé. Ele já está rimbadinho já para caramba. Porque... É... As peninhas em volta aqui. As vistas do trinca. Já está começando a ficar branca. Né? Os cílios. Já reparou. Pessoas idosas. Quando está começando. Pessoas que estão começando a ficar idosas e tal. Bem... Já na idade. Reparou que os cabelinhos brancos ficam branquinhos. Os cabelos do cílio ficam branquinhos. Entendeu? Assim eu falo que é o mesmo com a ave. Tá bom? É porque não deu para ver aí, galera. Mas já deu uma enxadinha aqui já. É isso que tem que dar um estímulozinho. Calma aí, tá filho? O cabelinho não está apertando você não, tá? Belezinha. Molhar mais um pouquinho. Quando encharcar. É só para ficar molhadinho. Beleza. Beleza. O Adebise está ali fazendo acasalamento ali com a... Com a Maria Rita. Está ali no cantinho. Está tranquilo. Não está nem vendo aqui ele aqui. Entendeu? Olha aí. Está vendo, galera? A gente vai estimulando. Né? Eita, filhão. Galera. Você que está chegando agora aí. Né? Dá moral montanha aí. Se inscreva no canal. Convida um amigo que está precisando de ajuda. Eu passo... Eu passo aí nas minhas aves aí. Eu sou transparente nas minhas aves para caramba com vocês. Porque vocês têm que ter alguém para confiar em manejo. Se eu não tiver alguém que tenha as aves legais. Então, eu não escondo nada. Dá errado, eu falo. Dá certo, eu falo também. Tá bom? Espera aí, filhão. Espera aí. Beleza. Simular legal para ficar inchadinho. Já deu para dar uma inchada aqui. Beleza. Calma, calma. Calma. Beleza. O mais importante agora... Né? É recolher. Espera aí. Espera aí. É recolher aqui o sêmen aqui. Tomara que saia aqui legal. Lembrando que é a primeira vez. Né? Curiosidade. Mas também não estou fazendo de qualquer jeito. Beleza? Está vendo o tubinho aqui, ó? Espera aí, filho. Espera aí, tá? Espera aí. Espera aí, filho. Lembrando que não é muita coisa, tá, galera? Não é para enfiar muita coisa na ave. E vai estimulando. Calma aí, filhinho. Tá bom? Está indo. Está indo, filho. Calma. Calma. Isso, está vindo. Vai. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Vai, vai, vai mais. Vai mais, vai mais. Não mais. Tá bom, galera? Lembrando aqui, galera. Tem que fazer um movimentozinho rotatório aqui, ó. Para dar uma estimulada. Não é o quanto mais fundo você colocar o tubo. Tá bom? Ó. Está vindo. Vem. Mais um pouquinho. Isso. Vem mais um pouquinho. Vem. Isso. Vem. Vem, filho. Isso. Isso. Vem mais. Vem. Está terminando. Isso. Isso. Vai. Pera aí. Tá bom? Vem. Vem. Vem mais. Vamos ver um pouquinho só. Só um pouquinho para mostrar a galera, tá? Tá bom? Isso. Isso. Olha aí, galera. Ó. Está vendo aqui, ó. Foi coletado um pouquinho aqui, tá? Não precisa também encher o tubo. Beleza? Agora, ó. Eu vou colocar aqui em cima do algodão. Tá bom? Ó. Bem direitinho aqui. Deixa eu chegar para aqui para mostrar para vocês, ó. Em cima do algodão. A parte que foi introduzida nele sem contato a nada. Está vendo? Pera aí, filho. Vou botar ele aqui na gaiola agora. Calma aí. Foi. Boa. Sabe o puleiro, sabe? Sabe o puleiro, sabe? Sabe o puleirinho. Eita. Sabe o puleiro. E aí? Isso. Está vendo aqui, galera, ó. Está aqui no puleiro. Galera, vou só dar uma pausa aqui. A Chitara está aqui atrás da câmera. Eu só vou dar uma pausa para poder pegar a Chitara. Que ela é uma fêmea louca. Beleza? Já volto já. Tá bom? Vou pegar ela aqui. Eu trago aqui para vocês e dar uma olhadinha aqui. Pera aí. Voltei aqui, tá, galera? Com a Chitara. A Chitara, ela é meio nervosa mesmo. Pera aí, filho. É uma fêmea que vocês veem aí que ela, quando está pronta, igual agora. Ela quer voar, arrancar o dedo de quem botar a mão na gaiola. Está vendo? Ó. Está vendo? Já limpei também. Direitinho aqui, com a pena. Agora eu vou dar. Ó. Já é outro algodão. Isso aqui vai ser descartado. Já vai ser um outro algodão aqui. Vou fazer o mesmo procedimento de limpar. Tá, ó. Está molhadinho. Vou estar limpando aqui. Tá bom? Ela já deu a defecada dela ali antes de eu pegar ela. Isso é importante demais. Estou aqui estimulando ela também, ó. Estou limpando aqui em volta. E um pouquinho por dentro. Claro que eu não estou colocando esse cotonete aqui lá dentro. Mas dá para colocar aqui em volta aqui. Beleza? Ó. Estou fazendo o procedimento aqui todinho. Beleza? Ó. Limpei. Tranquilo? Pera aí. Até agora está indo tudo legal. Beleza? Um. Ó. Beleza, galera? Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou estar introduzindo aqui dentro dela aqui. Lembrando que a parte que introduziu não tocou em lugar algum. Tá bom? Ó. Pera aí, filha. Agora vai ser que você. Ó. Vai. Ela mesmo vai puxando. Isso. Vou fazer mesmo o movimento rotatório, ó. Estimulando ela. Ela vai puxando, ó. Ó. Ó lá. Ela mesmo está puxando. Aí eu fui orientado também. Ó. Puxou um pouquinho. Quase mais da metade. A dar uma sopradinha aqui no tubo. Beleza? Para ir o restante. Mas também não deixar em saliva. Beleza? Foi. Tá vendo? Ficou só um pouquinho aqui, ó. Mas foi o que já tinha de ir já. Tá vendo aqui? Vou colocar aqui. Vou esperar só um pouquinho. Só um pouquinho para ela não defecar. Agora. Bem que ela defecou. Ó. Tá vendo? Tá dentro dela aqui. Tranquilo, galera? Ó. Tá legal. Um minutinho só aqui. Galera. Foi do jeito que eu pensava. Do jeito que eu fui orientado aqui. Foi. Beleza? Fechar aqui o estubinho capilar. Tranquilo. Lembrando aqui que o tubo que eu usei. Pode usar para outra? Não, Montanha? Não. Vou descartar aqui. No algodão aqui. Ó. Vou descartar tudinho aqui. Até o contonete. Os dois contonetes também. Vou descartar. Beleza? Tá descartado. Tranquilidade. Vou jogar fora. Tranquilo. O álcool ao 70 eu usei para limpar tudinho. Beleza, galera? Galera. Botei ali. Vou marcar a data de hoje. Tá? Hoje é dia 26 de setembro. Tá bom? 26 de setembro. E vou esperar agora. A fêmea já está igual louca pedindo gala direto. Se eu desse mole mais um pouco, ela ia colocar sem gala. Mas foi introduzido nela ali. Vamos ver no que vai dar. Espero que dê bom. Né? Vai tirar a genética aqui do anjo. Agora, está fogoso lá demais ele ali. Ele até currou com o tio também. Falou. Lembrando já. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal dessa Moral Montanha aí. Vem junto com a família do Montanha dos Trincas. Falou? Vamos que vamos. Um abraço. E daqui a alguns dias, espero que tenha resultado legal. Se não tiver, eu tento fazer de novo. Né? De repente, algumas coisinhas que a gente vai pegando detalhes. Falou? Lembrando aí que o Montanha não é expert. Tá? Tô tentando fazer aqui de uma maneira correta. Não de qualquer jeito. Beleza, galera? Valeu. Vamos que vamos. Montanha dos Trincas. Um abraço. Valeu.